Os seus tios estiveram aqui. Eles estão muito preocupados. Aliás, nós todos estamos muito apreensivos. Mas graças a Deus, está tudo bem com a Marina. A Luciana foi namorada do Diogo, o marido da minha sobrinha, durante muito tempo. É, namoro de primo, coisa de adolescente. Eu falei com ela. Ela está arrasada, né? Mas ela vai superar logo. É o que todos nós esperamos que aconteça. Bem, eu vou indo, que eu tenho uma reunião agora. Mas mais tarde eu estou pretendendo sair para tomar alguma coisa. O que você acha, César? Você anda animado, ultimamente. A gente faz o que pode. Então? Pode ser, eu tenho que vir o paciente, mas vou acabar cedo. Você também, Luciana. Se quiser ir, sinta-se convidada. Ah, adoraria, doutor Onofre, mas ainda estou de plantão hoje. Com licença. Eu... eu ia dizer o mesmo. Fazer o mesmo convite. Se você quiser nos acompanhar, beber algo conosco, seria um prazer. Mas você está no seu plantão, né? É. Hoje, pelo menos, não vai dar mesmo. Tá bom. Fica para outra ocasião, né? Bom, deixa eu ver a paciente da cervical. E depois, por favor, você leve os exames do pós-operatório para a minha sala, para eu dar uma examinada com mais calma. Convidou você para um drink. Não estou acreditando nisso, Lu. Não, na verdade, quem me convidou foi o doutor Onofre, mas aí ele falou, né? Eu ia dizer o mesmo, fazer o mesmo convite. Se quisesse nos acompanhar, seria um prazer. Mas você está de plantão, imagina. Você. Eu? É. Ah, não disse nada, né? O que eu ia dizer? Como? Que você adoraria tomar um drink com ele no outro dia, quando você não estivesse de plantão. Ah, Tereza, eu não ia dizer isso, vai. Por que não? Foi ele que abriu a brecha? Tereza, enfia uma coisa na sua cabeça. Ele é meu chefe. Estou substituindo a Laura. Acabei de entrar para essa equipe. Você acha o quê? Que eu vou me jogar em cima dele? Depois ele me convidou por educação. Ah, educação, hein? Foi direto. Você que não entendeu. Quer dizer, entendeu sim. Pô, Lu, o cara te chamou para sair porque está interessado em você. Eu não disse. Ai, Tereza, eu estou tão cansada. Eu não vou ficar jogando conversa fora com você, não, tá? Ainda tenho muito trabalho pela frente antes de terminar esse plantão. Tchau. Tchau. Examinei o paciente do 302. Está tudo bem com ele. Depois eu gostaria que você desse uma olhada na minha avaliação, tá? Bom, paciente internado no CTI com hemorragia cerebral está bem melhor. Você pediu para repetir a tomografia? Sim, pedi sim. Ótimo. Checamos os resultados depois? Está bem, doutor. E como foi o plantão? Bom, não foi dos piores. Bom, ainda nem acabou, né? Com licença, doutor César. A reunião com o doutor Onofre e com o doutor Alfredo foi adiada para o final da tarde. O doutor Onofre acabou de cancelar. Ele mandou entregar esse material aqui para o senhor. Está bem. Obrigado, Cecília. Com licença. Bom, eu tenho um tempo sobrando. Se você não estiver muito cansada, podemos comer alguma coisa e ir até um restaurante. O que você acha? Almoçar agora? Qual é o problema? Não. Não tem problema nenhum, é que... Bom, eu não terminei nem meu plantão ainda hoje. Eu costumo sair direto para casa, dormir, sem ter hora para acordar. Você não quer aceitar o meu convite por alguma razão? Não, de maneira alguma. Doutor César Andrade de Mello comparecer urgente na sala da tomografia. A menina que perdeu o bebê já teve alta? Foi para casa cedo, doutor. Então está combinado. Almoçamos ainda esta semana. Não sei se foi a canção de amor que entrou no ar.